A Morte e Ressurreição do Boi é cantada em verso e prosa. Vamos moreninha, vamos até lá. Vamos lá na viva, para ver que eu vou dançar. Vamos moreninha, vamos até lá. Vamos lá na viva, para ver que eu vou dançar. Eu caio, eu caio, na boca da noite se vem, eu caio. Eu caio, eu caio, na boca da noite se vem, eu caio. A folha de doce, eu me senti, eu me canto. Te levanta, boy dourado, te levanta devagar, vem cá, eu vou, vem cá. Te levanta, só cuidado, quebra não, quebra, vem cá, eu vou, vem cá. Olha a volta que ele deu, olha a volta que ele deu, vem cá, eu vou, vem cá. O cabalinho, ele já chegou, que eu vou, vem cá, eu vou, vem cá. Vou lá na viva, vem cá, eu vou, vem cá, eu vou, vem cá, eu vou, vem cá, eu vou, vem cá. Te levanta devrilhão. Saído diretamente das histórias infantis 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 . . . . . A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL